Bom, a gente volta a falar agora sobre o lançamento do programa MS em Riga. Você vai ver o que o secretário-executivo de Desenvolvimento Sustentável, Rogério Beretta, falou sobre o programa. E como justificativa para a gente trazer esse programa, tem primeiro o grande potencial do Mato Grosso do Sul para o desenvolvimento da irrigação. Vocês vão ver aí na frente que a gente tem uma abundante oferta de água, solos aptos para irrigação e a gente precisa se apoderar desse potencial. Também não podemos deixar de ver a questão da irrigação pelo fato da transformação da produção agrícola, trazendo tecnologia, dando segurança para o investidor e ampliando as áreas de potencial para a gente intensificar aqui no Estado. E a irrigação traz aquilo que a gente mais precisa hoje, ferramenta para a gente se adaptar às variações climáticas. Bom, e durante o lançamento, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Ríder, também falou sobre as vantagens do programa. É um conjunto de medidas de políticas públicas que levam à indução ou à competitividade da irrigação no Estado. Nós estamos falando de benefício tributário, nós estamos falando de processo de agilidade em licenciamento, em outorga, diagnóstico da região, das bacias, tipo de solo. Então, você reúne um conjunto de informações e de políticas públicas que deixam o irrigante cada vez mais competitivo. Crédito, conseguimos com o Banco do Brasil, o BFCO, é uma situação bem específica para crédito, específico para irrigação, é uma prioridade do Estado. Então, o trâmite também é específico. Então, tudo isso deixa o empreendedor que vai se aventurar ou discutir irrigação em uma posição muito mais confortável de conhecimento, de entendimento. Toda a rede de pesquisa e desenvolvimento do Estado também, desenvolvendo variedades, conhecimento, para poder gerar conforto ao produtor que vai investir. Então, o MS Irriga é esse conjunto de ações em diferentes áreas que levam à maior competitividade do irrigante. Governador, 6 mil quilos de soja por hectare, 12 mil quilos de milho por hectare, vai gerar bons problemas para a sua equipe em termos de armazém, estradas e energia? Essa é a dor do crescimento. Esse é o problema bom. Quando a gente tem problema, fruto do desenvolvimento, do crescimento, a necessidade de infraestrutura, de crescimento das estruturas de suporte, de qualificação de pessoas, que foi mencionado aqui também, que é um grande desafio. O Mato Grosso do Sul vive pleno emprego, abaixo de 4% de desemprego. E esse tipo de medida, ela potencializa e corrobora com esse ambiente de desenvolvimento. Então, aumentar a safra em 20%, 30%, seja de soja, seja de milho, seja da diversificação, estamos falando de laranja, amendoim e outras culturas que vêm na esteira dessa tecnologia, esse é o bom problema. É o problema que o Estado gosta de enfrentar, porque ele vai no rumo da oportunidade e do bem-estar das pessoas. O senhor vai ter muito trabalho para mostrar ao mundo como é que se produz 20 mil quilos de grãos por hectare e andam, né, governador? É, esse é o grande diferencial do Brasil. A agricultura tropical, ela conquistou esse lugar na competitividade global e de maneira sustentável. Porque não são só os 20 mil quilos, é o como são produzidos os 20 mil quilos por hectare, né? Eu acho que esse é o nosso grande diferencial e que vai, sem dúvida nenhuma, colocar o Brasil em uma posição estratégica diferenciada. Já colocou. Agora é uma questão da gente nos impor diante desses desafios. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial e o nosso grande diferencial é o nosso grande diferencial.